Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva para a gente mostrar como que está a movimentação já nesta manhã de quinta-feira em frente às escolas, porque ontem teve jogo do Brasil, não deu para a gente mostrar a movimentação. A gente já viu que na escola Jomap tinha muitos alunos aí. O pessoal já entrou, Albert. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui na Avenida Antônio Trajando, onde está localizada uma escola estadual, a escola professor João Magiano Pinto, que é a Jomap aqui em Translagoas. Os alunos já estão entrando aqui já, né, as salas de aulas, né, praticamente hoje o primeiro dia deles, né, porque ontem muitos alunos aí não vieram devido aí ao jogo do Brasil, mas a gente já viu uma movimentação já bem, né, bem grande aqui na escola, o pessoal já chegando, a gente viu ali a diretora, até chamei a diretora, deve dar uma correria aí para a diretora, a diretora Lurdinha, para vir conversar com a gente, mas está ali recepcionando ali os alunos, né, conversando ali com o pessoal da coordenação, com os professores, portanto o movimento é bem tranquilo também aqui na escola estadual, o professor João Magiano Pinto, com essa volta às aulas aqui em Translagoas, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, né, na rede estadual começou, começou em algumas escolas, começou ontem, né, mas a intensidade da volta é mesmo hoje, né, os alunos estão retornando hoje aí para as aulas, portanto esse é o movimento aqui na escola estadual João Magiano Pinto. Agora falando aqui do trânsito, vamos mostrar para você um pouquinho como é que está o trânsito, e os pais têm que ficar muito atentos com relação ao trânsito, mas muito atentos mesmo, o pessoal respeitar aqui a faixa elevada, né, respeitar a faixa elevada, a faixa elevada, saber estacionar corretamente, né, tem que saber estacionar aí, ter aquela paciência, ser o breve, né, breve o quanto possível para desembarcar aí o seu filho ou sua filha, então requer muitos cuidados aí nessa volta às aulas aí desses alunos, né, porque é aquela correria total. Agora a gente vai conversar aqui com a professora Lurdinha, né, professora Lurdinha já está aqui chegando aqui totalmente alegre, né, está recepcionando. Professora, estamos ao vivo, professora? Bateu um papo aqui com a professora, que a gente está aqui ao vivo, né, deixa eu bater um papo aqui, professora, a gente está ao vivo, viu, estamos ao vivo aqui no jornal, vem cá, vem cá, vem cá, é você mesmo, professora. Correria total aí, né, professora, praticamente hoje é o primeiro dia, né, porque ontem teve o jogo do Brasil, não teve muita movimentação em muitas escolas, mas hoje os alunos estão voltando aí com todo o gás, né, bom dia. Bom dia, sim, ontem, só o vespertino, que começou, foi o primeiro dia, hoje é o primeiro dia do matutino, então estamos aqui colocando os meninos para dentro, né, porque 15 para 7 já começam as aulas. Não pode chegar atrasado, né? Não pode chegar atrasado, mesmo a gente sabendo que é muito cedo, 15 para 7 ainda, né, mas tem que voltar a entrar na rotina. Agora, professora, agora nesses próximos meses, 4 meses aí, os alunos têm que pegar firme, né, para não repetir de ano, né? Sim, o segundo semestre, ele é um semestre mais curto, não por dias, mas é que acontece vários projetos, vários eventos, e agora é a hora de quem não se esforçou o suficiente, correr atrás do prejuízo para não levar bomba no final do ano, né? São quantos alunos aqui, professora? Hoje nós temos 1.400 alunos. São muitos alunos, né? São muitos alunos. A gente tem que dar conta de todos. Vixe, a gente dá conta. Vou liberar aqui a professora, Ana, que está aquela socorreria. Obrigado, tá, professora, por ter atendido a gente aqui com todo carinho aqui. Mas essa é a correria aqui de algumas escolas aqui em Transagoas, então a orientação é para os pais também ter cuidado, ter toda a segurança, e os alunos voltarem, né, para terminar esse ano super tranquilo e não repetir. Ana Cristina. É, tá aí então, né, hoje os alunos da rede estadual voltando praticamente todos, aí com exceção da escola Fernando Correia, né, amanhã que começam as aulas na escola estadual Fernando Correia, que fica ao lado aí da escola JOMAP, mas hoje então os alunos voltando, né, agora para esse segundo semestre, alguns ficam contentes, outros nem tanto, né, mas faz parte, agora começa toda essa movimentação em frente às escolas.